MÚSICA 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 Macio sensação, várias outras atrações Vamos com a gente conhecer um pouco mais dessa casa Desse show, desse povo lindo aqui da terra de Açaré Vamos lá! MÚSICA Tá vendo essa casa hoje lotada A força do piseiro aqui na cidade de Açaré É, boa noite! Pra mim, eu me sinto muito feliz, velho Porque eu tô na minha cidade A galera sabe do que eu já passei, do que eu venho passando E graças a Deus as coisas vêm dando certo E é isso aí, vamos fazer um showzão pra galera hoje Então hoje não é nem só tocar, cantar, né? Porque como você é da cidade, é curtir também com seus amigos Com o pessoal que já lhe acompanha, né? Com certeza, tem um assim também que vai tocar aí Que tem sucesso nosso também E é isso aí, vamos pra cima MÚSICA Como é o seu sentimento de estar aqui hoje, na sua cidade Podendo fazer essa festa, vendo essa casa lotada? Primeiramente, boa noite, meu amigo Então, a gente fica muito satisfeito, realizado Porque um evento de porte nacional Um artista de expressão nacional Hoje entrei os quatro, cinco maiores do Brasil Então eu fico muito feliz de trazer pra minha terra Alegria, lazer Então tô realizado hoje E a casa cheia só mostra como você acertou nessa escolha, né? Trazendo o massinho Eu acredito que vai ter ainda Que você um dia vai levar lá pra Nova Olinda também, no DAS Agora é uma cobrança nossa Levar uma atração dessa de peso lá pra nossa cidade, Nova Olinda Com certeza, Nova Olinda também é Não tem nem palavras, né? Me acolheu lá que nem um filho E breve a gente tem novidade boa pra Nova Olinda Tem piseiro, tem coisa boa Eu gostaria de saber das duas Se vocês são daquelas que vem pra festa, bebe E no outro dia esquece tudo o que aconteceu Eu sou Ela eu não sou Eu me lembro de tudo Eu não lembro não Eu não lembro de tudo Eu não lembro não, esqueci de tudo Aí eu fico contando pra ela o que ela fez a noite todinha E eu fico com vergonha Maurício e Vitória Depois das redes sociais Vocês acham que as cantadas, elas caíram um pouco ou estão melhores? Caíram, caíram Eram melhores Eram melhores As redes sociais eram melhores Então vocês acham que hoje o pessoal tá sem criatividade pra chegar Pra ter aquela conversa Não tem chegada hoje, eles não tem chegada Não tem atitude A galera não chega, não chama Então vocês sentem que passa a noite toda aí abulso Sem ninguém chegar Não, porque a gente chega A gente chega, a gente tem atitude Ah, então a atitude de vocês que a gente já beijou 13 pessoas hoje É como é, é assim É um caminho É um caminho Eles vão ter a amizade e o beijo Chegou a atitude Chegou, beijou Foi uma festa aqui que o pessoal cantou, ele acompanhou Realmente a energia hoje foi de outra maneira Pressão grande, agradeço a Saré aí No Ceará onde eu chego, graças a Deus Estou me acolhendo de coração e só tenho a agradecer pelo carinho É a primeira vez aqui no Cariri? Aqui é, Cariri é E a Saré aqui, pressão grande Muito obrigado pelo carinho, agradeço a Saré Prazer, espero voltar aqui novamente pra gente botar Fizinho pra essa galera dançar de novo Tamo junto É a mulher certa que gosta da putaria Que gosta do Dinambé A sociedade É mulher que quer amor Bota no sorrinho É uma festa aqui, 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 é